Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela. Hoje você vai aprender a fazer live no TikTok pelo PC. E se você curtir esse vídeo, apoie deixando um gostei, comente e compartilhe. Eu presto uma consultoria particular e nessa consultoria eu acesso o remoto do seu computador e faço a configuração para você. Se você precisar desse serviço, contato isso aqui na descrição e aí também na tela. E além disso, se você vai fazer live no TikTok, você pode também querer fazer cortes. E para esses cortes eu vou te indicar o sistema da Nexus Clips. O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial. E se eu clicar em cima deles, ele já me leva para o ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe. Observe que eu tenho uma seleção para a minha câmera, tenho uma seleção para o jogo ou, no caso, se você estiver fazendo um podcast, você pode dividir câmera com câmera. Aqui nós temos várias e vários modelos que você pode utilizar. Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas. Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título. E temos stickers para poder colocar nossas redes sociais. E o vídeo está pronto. Depois é só você clicar aqui em compartilhar. Você pode escolher a opção de TikTok. Pode compartilhar diretamente com o YouTube Shorts. E o mais interessante, ele já coloca título e descrição. Programou ou publicou, ele já vai para a sua conta do YouTube. E já vai ser postado lá no TikTok a mesma coisa. O canal Abrigo 76 tem um desconto para você aqui na descrição. São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips. Assina lá e multiplique o seu conteúdo, suas visualizações e seus inscritos fazendo vídeos curtos com inteligência artificial. O primeiro passo para você fazer uma live no TikTok é ter uma conta ativa. Eu tenho aqui uma conta ativa. Observem que eu quase não posto nela, mas ela está ativa. Tenho 230 seguidores. E se você quiser me seguir, tem Abrigo Sem Limites e tem Abrigo 76. Pode procurar aí. Vou deixar aqui o link na descrição também. Para você fazer a live, em teoria, você precisaria de mil inscritos. Eu não tenho. Mas eu já consigo fazer porque eu pedi para o suporte liberar. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, você vai vir aqui em Mais. Depois, você vai procurar a parte de Ferramentas do Criador. Live Studio. Aqui em Live Studio, você vai clicar em Baixar. Vai salvar. E agora que já baixou, vamos abrir aqui o instalador. Aqui não tem segredo. Deixa na pasta padrão, manda instalar e aguarde. Pronto. Podemos executar aqui direto. Qualquer permissão que o aplicativo pedir, você vai dar. Entre para começar. Aqui você precisa fazer um login. Aconselho que você use o QR Code. Mas se você tiver os outros dados por e-mail ou por telefone, também pode fazer. Eu vou utilizar por QR Code e vou usar o meu celular para fazer o login. Abre o seu TikTok no celular. Vem em Perfil. Depois você vai vir aqui, nesses três tracinhos. O meu QR Code. Esse QR Code aqui é o seu QR Code. Que você precisa clicar nesse botãozinho aqui em cima. Clica nele. E agora o seu celular está procurando o QR Code. Está procurando esse QR Code. Você vai pegar o seu celular. E vai apontar o QR Code. Quando você fizer o login, ele vai pedir para confirmar. Você confirma. Pronto. Está logado. Para iniciantes, você pode começar em Configurar agora. Importar de outra ferramenta. Ou iniciar a live agora. Se você clicar aqui em Configurar. Ele vai perguntar o que é. Eu vou dizer que é geral. No caso, se for jogo, você coloca do lado de cá. Iniciar. Ele vai fazer testes. E com esses testes, ele vai decidir qual é a configuração que você vai utilizar. Ele pediu aqui para eu priorizar qualidade ou desempenho. Eu vou priorizar a qualidade. E aí você vai ver qual é a capacidade de sua máquina. E vai utilizar a qualidade ou desempenho. Layout. Você vai usar retrato ou paisagem. No caso, tela em pé ou deitada. Eu vou deixar em pé, que é o normal do TikTok. Aqui tem as configurações de microfone. Você pode escolher o microfone que você vai utilizar. Ele identificou aqui minha câmera. Mas não mexam nisso agora. Vamos clicar em Concluir. Vamos fechar isso aqui. A câmera eu vou apagar aqui. Não vou utilizar agora. Imagem também não. Aqui do lado, no meu caso, não tem nenhum aviso. Porque eu já tenho acesso. Se tiver um aviso aqui para vocês. Escrito sem acesso a live no perfil. Você vai clicar. E ele vai te mandar para uma tela. Onde você vai ver se você tem acesso ou não a live. E caso você não tenha acesso a live, você pode entrar em contato com o suporte do TikTok. Lá pelo aplicativo mesmo. E pedir. Vai lá no menu ajuda. Pede esse acesso. Que eles liberam com 24 ou 48 horas. Desde que você tenha uma conta ativa. O TikTok Live Studio funciona parecido com o ABS. Aqui do lado eu tenho cena. Observe aqui embaixo. Cenas. Você vai clicar. E ele vai abrir aqui as cenas. Tem o câmera em tela cheia. Tem o câmera ajustada à tela. E tem aqui o compartilhamento de tela. Eu prefiro sair apagando tudo e refazer. Mas você pode partir de uma configuração pronta como essa daqui. Basicamente o que eu vou fazer aqui. Vou deletar essa cena aqui. Clica com o botão direito. Excluir. Clica com o botão direito. Excluir. Vou aproveitar essa daqui. Mas você pode criar uma nova. Para criar uma nova. É só clicar aqui em adicionar cena. Observe que ele achou minha câmera. E aqui uma captura de tela. E colocou uma meta de inscritos. Também tem os alertas. Esse quadradinho aqui. Não fica aparecendo na live. Quando você está ao vivo. Só aparece quando tem um alerta. Se você quiser adicionar um alerta. Você adiciona origem. Clicando em adicionar origem. Ele vai abrir uma tela aqui. O TikTok Live Studio é um pouquinho perfeito. Pesado. Então tenham paciência. E aqui você vai ter tudo que tem aqui. Já tem aqui. Captura de jogo. Câmera. Captura de tela. Janela. Igualzinho lá. O OBS Studio. Então vamos utilizar aqui. O alerta já tem. Vou deixar aqui. A meta já tem. Vou deixar aqui também. A captura de tela já tem aqui. Eu vou aumentar ela. E minha câmera. Eu preciso configurar. As configurações do TikTok. Ficam na engrenagem. Você clica na engrenagem. E aí você vai configurar a sua câmera. Abril. Está bem próximo. Eu vou botar ela em 1080 aqui. O FPS eu vou mudar para 30. Exposição é a claridade dela. Você pode deixar isso aqui em alto. Vou desativar. E a saturação você pode manter também. Tem alguns aprimoramentos. Isso que você pode utilizar. Maquiagem. Isso aqui é bem legal, viu? Eu estou ficando bem colorido. Ah, meu Deus. Mas aí vocês usam isso aí com sabedoria. Eu não vou usar. Tem efeitos. Tem um bocado de coisa aqui para vocês explorarem. Mas o que vocês precisam aprender mesmo. É como é que você vai fazer para montar a cena. Simplesmente. Você adiciona a cena. O tipo de cena que você quer. Eu vou adicionar em branco. E aí você monta. Transmitir Android. iOS. Imagem. Câmera. Quero uma câmera. E aí você escolhe a câmera. Você vê que tudo muito parecido com o OBS. Depois adiciona outra origem. Captura de tela. Adiciona. Escolhe ali a tela que você vai usar. Adiciona outra origem. Posso adicionar texto. Captura de janelas. Eu acho que vocês já entenderam como é que funciona isso aqui. Tudo isso aqui já vem pronto. Então é bem tranquilo de usar. Você vê que rapidinho aqui você monta a sua cena. Aí você pode adicionar uma imagem de fundo. Selecionar. Eu tenho aqui algumas imagens que eu utilizo. Como no OBS. Também funciona através de camadas. Para começar a live. Você vai clicar aqui em iniciar live. Mas falta uma coisa. Configuração de áudio. Que também é importante. Está vendo essa engrenagem aqui? Essa engrenagem são as definições do programa. Definições gerais. Você pode alterar as configurações feitas no início por aqui. Então todas as configurações você altera por aqui. E as configurações do microfone você vai alterar por aqui. Configurações de áudio. O interessante aqui é que nas configurações de áudio é bem diferente do OBS. Aqui você pensa se puxa está muito baixo. Mas não está. Qualquer tipo de oscilação aqui já é um volume alto. Então não adianta você tentar se basear por isso aqui. Para saber se está alto ou se não está. Você vai ter que gravar um vídeo e ver se está no nível certo. O meu microfone está bem interessante aqui. Está no nível bom. Você vai clicar aqui na engrenagem. Tem algumas coisas que você pode fazer aqui. Como selecionar qual o microfone é. Colocar um pouco mais de volume. Fazer a supressão de ruídos. No caso de microfones que são estéreo. Você pode fazer um dom mix para a mão. Se você tiver qualquer problema de esquerda e direita do áudio. Não está funcionando. Compensação de áudio. Você pode clicar aqui para compensar áudio atrasado. Ou adiantado. Monitorar áudio para você receber o áudio nas suas caixas de som. E o cancelamento de eco. Caso você tenha eco. Você clica aqui e ele reduz. No caso do TikTok. Você só consegue fazer isso com o áudio. Aqui esse outro de baixo. Áudio. É justamente a sua caixinha de som. Você vai escolher aqui o dispositivo da caixa de som. E vai salvar. Tem algumas coisas aqui que você pode configurar também. Mas é basicamente selecionar. Ou desselecionar. Efeitos sonoros. Origens. Alertas. Tudo você configura por aqui. O volume. Pronto. Feito isso. Você já está com o seu áudio configurado. Para você começar a sua live. Para você começar. É só clicar aqui em iniciar live. E aguardar. Bom. Nessa tela aqui. Você pode selecionar o tópico. Você pode vir aqui e colocar uma capa. Às vezes não permite. Coloca a capa aqui. Às vezes permite. Depende do tipo de live. Agora está permitindo. Aqui é a descrição do meu canal. Você pode alterar. Aqui é a resolução. Se você quiser editar aqui. Você faz a configuração novamente da live. E clica em iniciar live. Quando você iniciar live. Agora eu acho que é a hora de você testar. Para ver se está correndo tudo bem. Venha no gerenciador de tarefas do Windows. E dê uma olhadinha. No consumo do seu computador. E veja se está ok. Se nada aqui estiver em 100%. Quer dizer que está tudo ok. Então você pode continuar transmitindo. Se tiver alguma coisa perto de 100%. Diminua as configurações de sua live. Bom. Para encerrar. Você vai interromper a transmissão. Observe que o chat está por aqui. Então quando alguém aparecer. Vai aparecer o chat aqui. Então eu vou encerrar aqui. Encerrei. Encerrar a live. Sim. E aí. Gostou do vídeo? Se você gostou. Apoie. Deixe um like no vídeo. Lembre da nossa consultoria particular. Links aqui na descrição. Nexus Clips também na descrição. E considere se tornar membros do canal. Se tornando membro. Você vai ajudar a criar novos conteúdos aqui. Sempre gratuitos. Isso me ajuda demais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.